Bless Dicas Dicas para abençoar a sua vida Olá, xalão! Eu sou a professora Teresa Kiel e gostaria de fazer um convite especial a você que ama a Bíblia e sonha poder ler e entender o Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus na sua língua original Saiba que o meu curso de alfabetização em hebraico, bíblico e instrumental está agora totalmente online e o melhor de tudo, numa metodologia inovadora com um curso cheio de vídeos, recursos didáticos cartilha de alfabetização, leituras de aprofundamento tudo para que você, em apenas sete aulas possa ler e traduzir palavras do Antigo Testamento Venha estudar comigo o hebraico bíblico A Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus nunca mais será a mesma Eu aguardo por você Vamos estudar juntos Um abraço Acesse o link na descrição e receba um desconto especial Acesse o link na descrição e receba um desconto especial